Como voar aqui no jogo Lego Fortnite e no modo sobrevivência. É possível fazer isso e é bem fácil, tá? O que você vai fazer? Você vai apertar aqui o botão Tab no jogo. Se for no videogame, você tem que apertar o botão que aparece essa tela aqui. E aí você vai vir aqui em configurações. Aqui você pode ver que eu estou no modo sobrevivência, não tem como eu mudar, tá? Sobrevivência mesmo. E aí você vai descer essa tela até o final. E aqui tem o modo de voo, você liga, coloca aqui para aplicar, sim. E agora você vai conseguir voar aí no seu Lego Fortnite modo sobrevivência, belezinha? Então é isso, se eu tirei sua dúvida aí deixa o like, se inscreve aí e até mais.